Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente, tá? Peço a compreensão de vocês, que assistam o vídeo aí do começo até o final. Foi o único jeito meio que eu achei de estar ajudando, tá? Essa mãezinha. Então peço a vocês que assistam aí do começo até o final, né? Presta bastante atenção aí no relato dessa mãe. É uma mãe lutando, né? Pra que a sua filhinha especial, a Isabele, tenha uma qualidade de vida melhor. Isabele nasceu especial, ela é especial, né? É uma criança que precisa, né? Precisa de cuidados, né? E a Isabele vem passando aí por esses problemas. E a mãe, a família, pede socorro, pede ajuda, né? Aqueles que podem ajudar essa mãezinha, tá? Essa família. A Isabele, ela, como eu falei, né? Ela é especial, né? E ela está precisando, né? De ajuda, está precisando de doações. Nós moramos aqui, como vocês sabem, eu moro aqui na cidade de Patinga, né? E a missionária Elane também, tá? A mãe da Isabele também mora aqui, mora logo em cima ali, pra cima da minha casa. E a Isabele, quando precisa ser internada, ela vai pra outra cidade, pra BH. Igual agora, ela se encontra internada lá em BH, Belo Horizonte. E a família não está tendo condições, recurso, né? Foi cortado o benefício da Isabele, que é uma criança que precisa. Precisa desse benefício, infelizmente, os órgãos competentes aí, não sei por que cortaram o benefício da criança. Sendo que ela depende aí, né? Desse dinheiro, desse salário mínimo aí, porque mínimo é um salário, né? Que às vezes a gente pode achar que não é muito, mas que pra essa mãe, pra essa criança faz muita diferença. Então, eu conto com a ajuda de vocês aí, compartilho aí na comunidade de vocês. Eu vou deixar o pix dessa mãe nos comentários, fixado nos comentários. Pra quem sentir no coração de estar ajudando, tá? Entra em contato aí com essa mãezinha. Eu conheço, gente, eu estou fazendo isso porque eu conheço. É pessoas de bem, é pessoas que estão precisando mesmo da nossa ajuda. Então, eu vou deixar aí o pix dela aí nos comentários. Se vocês puderem, né? Estar ajudando. Entra em contato com ela pelo WhatsApp dela, tá bom? E que Deus possa recompensar aí grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Então, eu vou deixar aí rodando o vídeo aí. E vocês presta atenção aí, né? No desabafo dessa mãezinha aí, né? Porque quando uma mãe sofre, nós como mãe sofremos junto, né? Porque poderia ser o filho de alguma de nós, né? De estar passando aí por essa situação aí complicada, por essa situação difícil. Isabel se encontra internada há algum tempo e só tem atendimento pra ela em BH. Aqui em Patinga não consegue atendimento pra ela. Então, eles mandam ela pra BH. Infelizmente, a mãe tem que se virar, mas o pai, pra conseguir, né? Arcar com a despesa pra ir pra lá, pra comer, pra dormir, pra tomar banho. E agora, sem essa ajuda aí, sem esse benefício, tá mais complicado. Porque o que o pai ganha, gente, não dá, né? Tem outro filho, eles têm outro filhinho, né? Então, tem despesa de casa, né? Tem água, tem luz, né? Tem as coisas aí que tem que... E o pai não dá conta. Ele não dá conta, né? De estar arcando com tudo, né? Então, peço a vocês aí, se puder, se tiver condições de estar ajudando aí essa família. Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato aí com ela aí pelo WhatsApp dela, tá, gente? É o WhatsApp dela que vai estar aí, é Elaine, tá? E que Deus possa estar abençoando ela aí, dando força a ela, porque é uma mãe guerreira. É uma mãe guerreira. Isabela é guerreira, a mãe é guerreira, o pai, a família, todos aí, né? Lutando aí pra ver o bem que está da Isabela aí, pra dar, né? A qualidade de vida aí melhor pra ela, tá bom? Então, espero que vocês assistam aí do começo até o final. Deixa aí nos comentários de vocês uma palavra, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, como o mundo já sabe, meu nome é Elaine, sou mãe da Isabelle, sou da cidade de Empatinga. Eu venho através desse vídeo contar um pouco da história da Isabelle, né? E deixar aqui a minha revolta como mãe. Peço total atenção de vocês, né? Pra esse vídeo, né? Pra que as pessoas venham olhar pra nós com mais valor, né? Porque nós mães, nós deixamos muitas vezes a nossa rotina pra dedicar a nossa vida, aos nossos filhos. A história da Isabelle começa com quatro meses de nascida. A Isabelle nasce, eu não saio do hospital de áudio sem diagnóstico. Quatro meses de nascida, a Isabelle começa a dar sinal de síndrome do oeste. E ali eu começo a filmar, sem entender o que que era, né? Que ela se dobrava, né? Tava várias crises por dia. Eu, sem entender nada, começo a gravar. Então, eu resolvo marcar um dação abdominal pra ela. Chegando ali, o rapaz pergunta o que ele vai fazer. Eu falo que é minha filha. Explico a situação, né? Mostro ele a gravação que eu já tinha feito. Então, ele manda nós sentar. Nos orienta a procurar um neuro. Como não tinha plano, então, nós começamos a correr atrás, né? Particular. Pagamos o neuro, saí dali, da consulta com a Isabelle tomando de paquete. Até conseguir fazer os exames. Foi pedido, né? Então, assim, eu olho o valor no hospital, o valor fica em torno de R$2.133,59. Nós não temos esse dinheiro pra fazer esse exame. Demografia, exame pra saber por que daquelas crises. Então, na semana que eu tava pra voltar de licença, maternidade, a Isabelle dá uma crise forte. Dormindo no braço do meu esposo. A Isabelle dá uma crise forte. Eu meio sonolenta, sem entender nada. Saio da minha casa de madrugada. Bato na porta da minha mãe. Deixo a escada, pedindo socorro à minha mãe. Diz que meu esposo desce. Tentando desenrolar a língua da Isabelle. Eu desesperado. Não desesperado, sem entender nada. Mas eu subo e ligo pro Samu. Então, eu ligo pro Samu. O Samu me orienta. A deixar a Isabelle numa área mais arejada. Até o socorro vir. Quando eu desço, a Isabelle já tá mais tranquila, mais calma. No corpo do meu esposo. Lá de fora, esperando o socorro. Chegando ali, no hospital. A Isabelle fica em observação. Durante a observação, a Isabelle dá mais uma crise forte. Eu, sem entender nada, fico desesperada. Passam mais algumas horas, alguns segundos, né? Melhor dizendo. A Isabelle dá outra crise forte. E isso resolve internar a Isabelle. E aí, durante a internação, eu descubro que a Isabelle é uma criança que precisa dos cuidados especiais. Então, a Isabelle faz vários exames, né? Do trânsito dela. Faz exames. E sai dali com diagnóstico. Diagnóstico. De microcefalia. Licecefalia e síndrome do ERTE. Tá vendo? Vai estar ao contrário aí, mas aqui está. Diagnóstico. Síndrome do ERTE. Microcefalia e licecefalia. E a Isabelle sai do hospital com esse diagnóstico. E a Isabelle sai do hospital com esse diagnóstico. Eu tendo que voltar a trabalhar. Então, eu chego ali na minha patroa. Converso com ela. Explico a situação. Mostro a filmagem que eu já tinha feito. E saio do meu emprego sem querer, né? Por quê? Porque toda mãe que tem filho quer dar o melhor para o seu filho. Não era a minha intenção sair do meu emprego. Nisso, começo a dedicar a minha vida a Isabelle. Começo a dedicar... Né? Isso é coisa de mãe, né? Começo ali, então... Tudo que eu falava. Faz o que vai ser bom para ela. Eu vou fazer. Terapia ocupacional. Fisioterapia. Fono. Ah, coloca a Isabelle na pai. Vai ser bom para o desenvolvimento dela. Coloquei. E aí começa uma rotina. Rotina diferente. Rotina de mãe. Que tem criança especial. Entendimento de manhã. A pai à tarde. Sabe? Essa era a minha rotina. Com a Isabelle. A minha revolta como mãe... Porque mães como eu... Larga tudo. Larga os seus afazeres. Para dedicar a sua vida, seus filhos. Sabendo que o seu filho precisa de um cuidado diferente. Cuidado que se não for mãe, ninguém faz. E... Larguei meu emprego. Meu primeiro... E último emprego. De carteira assinada. Me arrependo. Não me arrependo. Faria tudo de novo pela minha filha. A minha revolta é... Mães como eu. Largamos tudo para dedicar a nossa vida aos nossos filhos. E não temos nenhum reconhecimento. Essa é a minha revolta. Deveríamos ter um salário. Um salário. Porque nós dedicamos a nossa vida aos nossos filhos. Nós não trabalhamos de carteira assinada. Mas nós temos uma rotina. Que só mães sabem. Dessa rotina. E a Isabelle... Em vez de progredir, começou a regredir. Né? Entrou a pandemia. Parou os atendimentos. A Isabelle precisa fazer, então, né? A cirurgia. Para poder estar alimentando. Né? A... E ali, então... Passam os anos. E aí a Isabelle começa a enfrentar... A frequentar BH. Né? A partir do ano passado. No começo do ano passado, a Isabelle começa... Ir para BH. Em Tubar. No começo do ano, a Isabelle vai para BH. Em janeiro. Afinal de janeiro, a Isabelle vai para BH. Um problema respiratório. Fica ali um mês. A Isabelle vem para casa. E em junho, a Isabelle volta. De novo para BH. Com problema respiratório. Fica ali mais um mês. A Isabelle, então... Vem para casa. E em setembro... A Isabelle volta para BH de novo. Todas as duas internações da Isabelle em BH ainda tinham benefício dela. Estava para me manter ali como acompanhante. Na terceira internação, eu já não tenho benefício da Isabelle. É para mim? Não é para mim. É para as coisas da Isabelle. Ela estava internada. Eu estava usando ali para me manter. Sabe? Porque o salário do meu esposo não dá para sustentar uma casa, né? E uma criança especial. Então, eu começo a pedir ajuda de igreja, de irmão de igreja, de família. Estou com tudo aumentando e ainda tira o que é direito dela. Essa é a minha revolta, sabe? Mães como eu. Mães como eu. Que largo o seu trabalho para dedicar a vida aos seus filhos que não são reconhecidas. Sabe? Essa é a minha revolta. Achar que dá para sustentar uma casa. Achar que dá para sustentar uma criança com necessidades especiais. Sabe? Eu fico revoltada com uma coisa dessas. Sabe? Eu não larguei meu emprego porque eu quis. Não. Eu larguei porque a minha filha precisou de mim. Porque se não for nós, mães, correr atrás do melhor para os nossos filhos, ninguém corre. Ninguém corre. Sabe? E é esse sorriso, ó. Essa alegria. É olhar para ela. Que me faz lutar todo dia por ela. Sabe? Eu me dedico a minha filha. Assim como muitas mães me dedican aos seus filhos. Saber que eu saí do meu emprego para dedicar a vida ao meu filho. E nós não sermos reconhecidas. Muitas mães que largam o seu trabalho. Mães que têm medo de ter uma renda amada dentro de casa. Medo de cortar o benefício do filho. Sabe? E achar que dá para sustentar. Isso é a minha revolta. Sabe? Eu não saí do meu emprego porque eu quis. Se precisasse, faria tudo de novo. Mas a minha indignação é essa. Sabe? Que nós não somos reconhecidas. Não dá o total valor para nós. Nós deveríamos ter um salário mínimo. Sabe por quê? Mínimo. Esse é o mínimo. Sabe por quê? Porque nós... Temos nossos fazeres. Não pode não ser de carteira de nada. Nós dedicamos a nossa vida. A nossos filhos. Sabe? Porque se não for nós, não é ninguém. Sabe? Se não for nós que lutar por direitos deles. Se não for nós correr atrás do melhor para eles. Ninguém corre atrás. Ninguém corre. Porque só uma mãe sabe o que uma criança precisa. Só uma mãe sabe. Entendeu? Mães que muitas vezes têm medo. Sabe? De ter qualquer outro tipo de renda dentro de casa. E o direito que é do filho ser tirado. Eu fico revoltada com uma coisa dessa. Revoltada. Se precisasse, eu faria tudo de novo pela minha filha. Não me arrependo. Não me arrependo de nada. Mas é uma coisa que não dá para entender. Sabe? Como eles veem as coisas. E eu peço a você que está vendo esse vídeo. Me ajuda a compartilhar e que venha chegar. Né? Aqueles que se acham... Que acham que dá para sustentar uma família. E manter uma criança especial. E eu estou com tudo aumentando e ainda tira o que é direito dela. Essa é a minha revolta. Sabe? Mães como eu. Mães como eu. Que largo o seu trabalho. Para dedicar a vida aos seus filhos que não são reconhecidos. Sabe? Essa é a minha revolta. Achar que dá para sustentar uma casa. Achar que dá para sustentar uma criança com necessidades especiais. Sabe? Eu fico revoltada com uma coisa dessa. Sabe? Eu não larguei meu emprego porque eu quis. Não. Eu larguei porque a minha filha precisou de mim. Porque se não for nós, mães, correr atrás do melhor para os nossos filhos, ninguém corre. Ninguém corre. Sabe? E é esse sorriso, ó. Essa alegria. É olhar para ela. Que me faz lutar todo dia por ela. Sabe? Eu me dedico a minha filha. Assim como muitas mães me dediquem aos seus filhos. Saber que eu saí do meu emprego para dedicar a vida ao meu filho. E nós não sermos reconhecidas. Muitas mães que largam o seu trabalho. Mães que têm medo de ter uma renda amada dentro de casa. Medo de cortar o benefício do filho. Sabe? E achar que dá para sustentar. Isso é a minha revolta. Sabe? Eu não saí do meu emprego porque eu, se precisasse, faria tudo de novo. Mas a minha indignação é essa. Saber que nós não somos reconhecidas. Não dá o total valor para nós. Mas nós deveríamos ter um salário mínimo. Sabe por quê? Mínimo. Esse é o mínimo. Sabe por quê? Porque nós temos nossos fazeres. Não pode não ser de carteira de nada. Nós dedicamos a nossa vida. A nossos filhos. Sabe? Porque se não for nós, não é ninguém. Sabe? Se não for nós que lutar por direito deles. Se não for nós correr atrás do melhor para eles. Ninguém corre atrás. Ninguém corre. Porque só uma mãe sabe que uma criança precisa. Só uma mãe sabe. Entendeu? Mães que muitas vezes têm medo, sabe? De ter qualquer outro tipo de renda dentro de casa. E o direito que é do filho ser tirado. Eu fico revoltada com uma coisa dessa. Revoltada. Se precisasse, eu faria tudo de novo pela minha filha. Não me arrependo. Não me arrependo de nada. Mas é uma coisa que não dá para entender. Sabe? Como eles vêm as coisas. E eu peço a você que está vendo esse vídeo. Me ajuda a compartilhar e que venha chegar. Né? Aqueles que se acham, que acham que dá para sustentar uma família. E manter uma criança especial. Mãe sem benefício. Ali. E... Sabe? É uma indignação. É uma revolta. Saber que... É um direito à criança. E o pai de família não pode trabalhar. Não pode ter uma renda a mais. Porque acham que dá para sustentar uma criança com necessidades especiais. Acham que um pai de família dá para sustentar uma criança especial e pagar suas contas. Ó. Estou sem pagar. Ah, deixou acumular. Não. Não deixou. O problema é que um pai de família tem que escolher entre comprar medicações para criança ou pagar uma conta dentro de casa. A Isabel, na terceira internação, a Isabel vem contra a gastronomia. A Isabel precisa de um cuidado mais especial ainda. Né? E ela, então, ali, passa a fazer o uso de concentrador. Um aparelho para ela ter ventilação. Né? Para ela respirar. Começa ali. Para facilitar para ela, né? Às vezes tirava, mas a maioria das vezes ela usava concentrador. E a conta de luz não vem barata para uma criança que usa concentrador, que usa aparelho para respirar. Não vem baratinha. Essa é a minha revolta. Saber que é um direito dela, dela. Aí acha que a renda de um pai de família dá para sustentar isso tudo. Com tudo aumentando e ainda tira o que é direito dela. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.